As principais tendências do inverno 2022 são... Cores saturadas, quanto mais vibrante, mais alegre, melhor. Saiu com os pastéis, nude, aquela parte neutra. Agora é saturação, ou seja, não é o neon. É aquela cor alegre que parece que está sempre em movimento. Betinha, sempre lançadora de tendência. Amava usar até no inverno tos fortes. Rosa, amarelo, roxo. Principalmente pra se destacar. E os seguranças sempre ficarem ligados na... E deixa eu te contar uma fofoca. Essa tendência veio pra revolucionar a Europa. Porque pra eles, quando você usava uma cor viva no inverno, significava que você não teve dinheiro pra comprar roupas, looks, inverno, e estar aproveitando do verão. Verde Bottega, com certeza, vai ser a cor 2022. Sai a bota, entra a galocha, bota de frigorífico, o que você quiser chamar. Ela é ideal porque é impermeável e não vai passar frio. Além de ser muito fashionista.